Bom dia a todos. Hoje, dia 16 de julho de 2021, daremos início à defesa de estágio da aluna Juliana Medeiros Laureano. Estão presentes na sala a aluna Juliana, eu, a orientadora, Eliette de Fátima Ferreira da Rosa, a banca, composta pelo professor Marcos André Nato, juntamente com a coordenação de estágios, da extensão, perdão, que é representada pela Johanna. Estão presentes também demais colegas da Juliana. De antemão, eu gostaria de agradecer o convite, né, por ter sido orientadora da Juliana, bem como agradecer ao professor Marcos por ter aceito o convite de participar da banca da defesa de estágio. Juliana, então tu tens aí em torno de 15 a 25 minutos, mais ou menos, para fazer sua apresentação. Pode ficar bem calma e bem tranquila. E depois eu passo para os questionamentos dos demais e, posteriormente, para o professor Marcos. Bom dia, o meu nome é Juliana Medeiros Laureano e hoje eu vou apresentar a minha defesa de estágio feita na agropecuária Boa Aventura. A identificação da empresa. Boa Aventura Agrocomercial, ela se localiza na rua Governador Ivo Silveira, 1100, na cidade de Aguaruna, Santa Catarina. O meu supervisor de estágio, que também é o dono e proprietário da loja, foi o Felipe Bernardini Boa Aventura. O período de realização do estágio foi do dia 11 de janeiro até o dia 21 de fevereiro de 2021. A carga horária foi de 180 horas. Histórico da empresa. A empresa, ela completou, em fevereiro desse ano, 10 anos de atuação no mercado agrícola. Antes, ela se chamava JM Agropecuária. Em 2015, ela mudou a sua sede e passou a se chamar Boa Aventura Agrocomercial. Na empresa, trabalha o Felipe, que é o dono, proprietário. Ele é responsável pelo setor de vendas, fiscal e compras. Além do seu pai e mais um funcionário, que são responsáveis por atender na loja e também entregar os produtos nas casas dos produtores. Infraestrutura. Essa foto aqui da esquerda é uma imagem da parte interna da loja. Essa aqui da direita é o balcão de atendimento, onde ficam expostos todos os medicamentos veterinários. No lado da loja, possui esse viveiro de mudas, onde conta com uma grande variedade de tomate, alface, cebolinha e salsinha. Na parte de trás da loja, fica esse depósito de alimentos, que é onde ficam as rações. Também ficam a casca de soja, farelo de trigo e minerais. Essa foto aqui da direita é na parte interna da loja, onde ficam expostas todas as rações, rações PET, e também alguns milhos e fertilizantes. Essa aqui é uma foto do depósito de agrotóxicos. Ele fica isolado da loja, numa parte de trás. O local possui uma boa ventilação. Os agrotóxicos ficam em cima desses pallets de madeira, para evitar umidade. As atividades desenvolvidas na empresa. Foi controle de vendas e receituários agronômicos, separação dos frascos de agrotóxicos, acompanhamento e venda de medicamentos veterinários, reposição de estoque e também uma visita técnica. Receituário agronômico. O receituário agronômico é um documento obrigatório para a venda de produtos destinados ao combate de pragas e doenças, além das plantas e alinhas também presentes nas lavouras. A sua recomendação, ele só pode ser feito por um profissional legalmente habilitado, né? Ele é feito no site da SIDASC, através do SIGEM, que é o Sistema de Gestão de Defesa Agropecuária. No receituário, deve conter o nome de quem compra, quem vende o produto. Também o número do receituário, o município e o estado onde ele foi vendido. No diagnóstico, deve conter o nome do agrotóxico, o nome da praga, a quantidade a adquirir, a dosagem, a área de aplicação. Também deve conter o volume de cauda, as precauções de uso, as orientações quanto ao manejo e ao uso de EPI e o intervalo de carência. Os agrotóxicos, eles podem ser utilizados em diversos ambientes para combater possíveis pragas e doenças, além de plantas e alinhas. Porém, eles podem causar prejuízos à saúde e ao meio ambiente. Então, eles são classificados de acordo com a sua classe toxicológica. A classe 1 é extremamente tóxico, ele é identificado pela cor vermelha. A classe 2 é altamente tóxico, também é identificado pela cor vermelha. A classe 3, moderadamente tóxico. A classe 4, pouco tóxico. E a classe 5, improvável de causar dano. Eles devem estar presentes em todas as embalagens. Então, após utilizarem os produtos, os produtores levam os frascos vazios até a loja para ser feito o descarte dessas embalagens, mas antes é preciso passar por um processo de triplice lavagem. A triplice lavagem, ela consiste em esgotar todo o conteúdo da embalagem do produto, colocar um quarto de água do volume total, agitar bem pra lavar a embalagem e despejar a água da lavagem dentro do pulverizador. Esse processo, ele deve ser feito três vezes para garantir que nenhum resíduo vai ficar contido na embalagem. Por fim, é feito um furo no fundo da embalagem também e reutilizado para que ela não seja reutilizada e conservado o rótulo da embalagem também. Então, de tempos em tempos, o Felipe, o dono, ele levava essas embalagens vazias até Araçu. Araçu é a Associação dos Revendedores de Agroquímicos do Sul. Ela é uma empresa especializada em realizar o descarte correto dessas embalagens. Os frascos, eles devem ser devolvidos dentro do prazo de um ano, senão pode ocorrer multa tanto para quem compra, quanto para quem vende, além até de quem produz esse produto, né? Aqui eu coloquei alguns agrotóxicos que eu tive contato no dia a dia na loja, que os clientes vinham procurar, né? O primeiro é o arreio pasto. Ele é utilizado em culturas de pastagens para combater plantas infestentes, como a guanchuma, o aça-peixe branco e o fedegoso branco. O princípio ativo dele é o fluoroxipir e o piclorã, e a dosagem recomendada é de 1,5 a 2,5 litros por hectare. O galope, ele também é utilizado em culturas de pastagens para combater plantas infestentes, como a guanchuma, aça-peixe, a lobeira. O princípio ativo dele é o piclorã e o 2,4-D. A dosagem recomendada é de 2 a 5 litros por hectare. O randap, que eu acho que é um dos mais comuns, né? Que a gente mais ouve falar, ele é utilizado aqui na nossa região, nas culturas de cana-de-açúcar, milho e soja, para combater plantas infestentes, como a corda de viola, o picão preto e o caruru. Ele tem como princípio ativo o glifosato, e a dosagem recomendada dele é de 1 a 6 litros por hectare. O diuronortox também, ele é utilizado aqui principalmente na cana-de-açúcar, para combater a plantas infestentes, como o picão preto. O princípio ativo dele é o diuron, e as dosagens recomendadas é de 3 a 6 litros por hectare. Tem também o tordon, que ele é utilizado em pastagens, para combater plantas infestentes, como aça-peixe-branco, a guanchuma, o caruru e a cheirosa. O princípio ativo dele é o composto, é o 2,4-D e o piclorã. As dosagens recomendadas é de 3 a 4 litros por hectare. Aqui eu coloquei uma observação sobre o 2,4-D, que ele pode causar um problema chamado de deriva. A deriva, ela é um problema que pode vir a ocorrer quando o produto, ele não for utilizado de forma correta, quando a aplicação do defensivo, ele não chega ao alvo. Ele pode ter duas causas prováveis. A primeira é as condições climáticas desfavoráveis, e a segunda é quando os equipamentos, eles estão em condições inadequadas de uso. Pode ser evitada utilizando técnicas adequadas de aplicação, respeitando as condições climáticas, como vento e umidade, e também utilizar pulverizadores com regulagens e bicos adequados. O 2,4-D, ele pode matar plantas novas e atrofiar plantas adultas, causando irrugamento na folha, e reduz o vigor da planta. Ele é muito utilizado, inclusive, no Rio Grande do Sul, no pré-plantio da soja, para eliminar a pulva, por exemplo, que é uma planta daninha muito comum no estado, e ela é muito resistente ao glifosato. Aqui eu coloquei as principais daninhas, então, que eu tive contato durante esse período. O primeiro é o aça-peixe, ela tem essa cor esbrançada, ela floresce no início do inverno, multiplica-se com facilidade em pastos, por isso que ela é muito temida por agricultores e pecuaristas. Ela geralmente ocorre em grandes infestações, que pode chegar até a inutilizar as pastais. O Enxumas, ou Cidas, ela é encontrada principalmente em culturas anuais, pomares e terrenos baldios. Ela floresce de fevereiro a maio, é uma planta rústica e de ciclo anual. Ela atinge de 40 a 80 centímetros, e ela também possui um rápido crescimento. O próximo é o Piquão Preto, que é uma das mais sérias infestantes das lavouras anuais. Uma única planta, ela pode chegar a produzir de 3 mil a 6 mil sementes, e quando germinadas, elas garantem de 3 a 4 gerações anuais, além de resistir de 3 a 5 anos quando enterradas no solo. Eu também tive contato com os principais medicamentos veterinários, aqui eu coloquei alguns que eu mais observei durante esse período. O primeiro é o couro limpo, ele serve para combater carrapatos, os bernes e moscas do chifre. O princípio ativo dele é a cipermetrina, clorpirifos e a citronela. O modo de usar dele é administrado via POR-ON, é aplicado na linha dorsal dos covinos, da região da cruz até a inserção da cauda. A dosagem recomendada dele é de 10 ml para cada 100 kg. Ele possui um período de carência de abate para 6 dias, e leite 2 dias. O mata-bixeiras, ele é um medicamento via spray, que serve para prevenir e curar infecções, como bicheiras e milíases, além de tratar feridas. O período de carência dele de abate é de 3 dias, e leite é 1 dia. O Master LP, ele também é utilizado no tratamento de endo- e ectoparasitas, como pernes e carrapatos. O princípio ativo dele é a ivermectina, e ele é administrado via subcutânea. A dosagem dele é de 1 ml para cada 50 kg. O período de carência para abate é 133 dias. O período de carência para abate é 133 dias. Também tem o Dectomax, que é usado no tratamento de parasitas, como vermes gastrointestinais, pulmonares, oculares, larvas, piolhos e ácaros de sarna e bovinos. O princípio ativo dele é o Doramectin, e ele é administrado via subcutânea ou intramuscular. A dosagem é de 1 ml para cada 50 kg. E o período de carência para abate é 35 dias. Nenhum desses dois medicamentos devem ser utilizados em vacas produtoras de leite para o consumo humano. Bovinocultura em Santa Catarina. Apesar de Santa Catarina ser destaque internacional na produção de aves e suínos, ela apresenta uma acentuada deficiência em bovinocultura. Então, o Estado importa 50% de toda a carne bovina que os catarinenses consomem. No entanto, é uma atividade bastante econômica e está presente em 295 municípios. O rebanho é formado por 5 milhões de cabeças e são abatidos por ano 610 mil animais e importados cerca de 130 mil toneladas por ano. Na terceira semana de estágio, eu fui com o Felipe até a propriedade S fazer uma visita técnica. Essa propriedade é localizada no bairro de Arroi Corrente, em Jaguaruna, Santa Catarina. Ela possui 50 hectares, é uma fazenda de gado de corte e possui cerca de 500 animais atualmente, mas o produtor disse que já chegou até 800 cabeças. Esse aqui é o curral de confinamento. Ele é dividido em piquetes de engorda, disponibiliza bebedouros e comedouros de concreto pré-moldado e também possui ventiladores que melhoram o conforto e o bem-estar dos animais, além de manter a cama seca e livre de odores. O tronco de contenção, o brete, ele é utilizado para imobilizar o animal, para que o operador possa realizar diversos procedimentos, como por exemplo, marcação, aplicação de brincos de identificação, vacinações, coleta de sangue, aplicação de injeções e também a pesagem. Por isso, ele conta com esse indicador digital aqui da foto da direita. Sistema de produção. O senhor Fernando Wester, que é o dono, ele já compra os torneiros, então na propriedade só é realizada a fase de recria e a fase de engorda. A fase de recria tem como principal objetivo desenvolver um animal para que ele possa expressar ao máximo o seu potencial genético. É o período entre o desmame e o início da fase de engorda em machos. Nas fêmeas, é entre o desmame e a primeira cobertura. Os animais se encontram em sistemas semi-intensivos. A dieta na fase de recria consiste em adicionar suplementos proteicos ou energéticos e pastagens cultivadas, como o milheto, o tífton e a braquiária. O milheto, ele é uma gramínea anual de verão, muito resistente à seca, tem porte alta, em média de 2 a 5 metros de altura, tem cerca de 24% de fibra bruta, possui uma boa palatabilidade e digestibilidade. O primeiro pastejo, ele deve ser realizado em 30 a 40 dias quando a planta estiver com uma altura de 70 centímetros. O tífton é uma gramínea perene de porte alta, se forma em torno de 90 dias, tem capacidade de adaptação em climas tropicais e subtropicais, possui cerca de 16% de fibra bruta e seus calos, eles se espalham rapidamente pelo terreno plantado. A braquiária é uma planta herbácea, perene, ereta e entolcerada, que pode alcançar até 1 metro de altura. Ela também possui uma boa palatabilidade e digestibilidade. Ela é tolerante à seca, solos encharcados e solos de baixa fertilidade. A fase de engorda. O principal objetivo é o aumento de peso e a deposição de gordura na carcaça para posterior venda e abate. É uma fase curta, intensa e que exige muita tensão. Os bovinos, eles se encontram em confinamento. Os animais, eles saem da propriedade em torno de 60 a 90 dias, pesando 300 quilos. Não é feita o abate também na propriedade. A dieta na fase de engorda é a silagem, que é um produto oriundo da conservação de porragens úmidas ou de grandes cereais com alta umidade pela fermentação de meio anaeróbico e silo superficial. Ela é coberta com uma lona dupla face branca e preta. Manejo. A propriedade, ela conta com um vagão misturador, densilador, transportador e que também descarrega no coxo. Considerações e sinais. Bom, o estágio, ele foi uma experiência única para mim. Eu tive a oportunidade de colocar em prática todo o conhecimento aprendido em sala de aula durante esses três anos de curso. Eu consegui entender como funciona diariamente a rotina na loja, pude visitar a fazenda Ester, né, e tirar todas as minhas dúvidas com produtores e agricultores da região. Foi uma experiência muito proveitosa. Agradecimentos. Eu quero agradecer primeiramente a minha família, a Deus, né, a minha orientadora Eliette pelo incentivo e por ter me auxiliado durante todo esse período de estágio, ao professor Marcos por tirar esse tempo, né, e ter aceitado participar da banca, fazer parte desse momento especial, aos meus colegas e amigos da turma do terceiro A, às gurias da Casa 11 também, que eu tive a oportunidade de conhecer e morar durante um ano. Foi uma experiência bem diferente e que eu, com certeza, eu pude amadurecer bastante durante esse tempo e evoluir como pessoa. Dúvida? Obrigada, Juliana, pela sua apresentação. Também quero agradecer a presença dos colegas, alguns entraram um pouquinho depois. Saudade de vocês, a gente está olhando ali as fotinhos, lembrando, nosso contato foi tão pequeno, né, mas, enfim, antes de passar a palavra ao professor Marcos, eu gostaria de saber se alguns colegas têm algum questionamento, alguma dúvida, alguma curiosidade, pode ficar bem à vontade, tá? De minha parte, tá tranquila. Viu que povo legal, Juliana? Ninguém tem dúvida, tudo certo. Muito bem, então, se não há questionamentos, de repente, esses questionamentos podem vir ao longo dos questionamentos realizados pelo professor Marcos. Agora, nesse momento, eu passo a palavra a ele e gostaria muito de agradecer por ter aceitado, tá, prof? Olá, bom dia a todos, espero que todos estejam bem, eu abri aqui a minha câmera, mas eu acho que ela tá com algum probleminha, não tá dando certo, mas isso não tem nenhum problema. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, eu agradeço, agradeço pelo convite de fazer parte desse momento tão importante, né, a Juliana comentou, a professora também comentou, é a etapa que a gente faz uma espécie de análise de como foi o estágio, como foi todas as questões que a gente viu em sala de aula e faz esse contraponto, e com certeza existe um crescimento pessoal e profissional, porque você tem contato com o dia a dia da profissão, independente da pessoa vai seguir ou não vai seguir, mas ela tem esse tempo de se adaptar dentro de uma empresa, isso existe um ganho dentro da experiência da pessoa que é bem significante, bem significativo, né. eu normalmente faço algumas, separo em dois tópicos, por exemplo, eu falo primeiro da tua apresentação e depois do relatório, primeiro falando da tua apresentação, achei bem interessante como vocês fizeram, a letra está adequada, o tempo foi adequado, também você utilizou muitas imagens e representações, o que é bem importante, fica muito mais fácil de quem está assistindo a apresentação, entender um pouquinho como foi a tua dinâmica, como foi o teu estágio. Então, dentro da loja agropecuária, você citou vários produtos, mostrou as imagens, também as visitas que você teve a oportunidade de fazer, então isso foi bem interessante a forma como vocês montaram, né. E isso é legal, porque independente do que você vai fazer depois, você muitas vezes vai ter que fazer algum tipo de apresentação ou vai ter que passar mensagem para alguma pessoa e é assim que é feito, né, você não pode carregar demais os slides quando você está fazendo esse tipo de apresentação e vocês conseguiram ter esse cuidado. Eu peço desculpa se vocês ouvirem um barulho de batida, porque acho que está tendo construção aqui perto de casa, então está tendo esse barulho. Bom, falando do relatório, eu notei algumas questões, eu até fiz alguns comentários e sugestões no relatório, vou encaminhar para a professora Eliette, eu acho, já que eu não tenho contato da Juliana, e depois a professora ela pode passar o relatório para você, são pequenos ajustes, alguns termos que eu acho que até fica mais adequado, por exemplo, na própria apresentação quando se fala infestantes, o termo mais correto seriam daninhas, porque se existe uma necessidade de fazer um controle, está tendo um prejuízo com determinada planta, em função da competição, em função dos prejuízos que ela está causando, o termo daninha é muito melhor, a infestante pode aparecer uma daninha lá, uma planta, mas ela não está causando prejuízo. Mas são pequenas modificações, até a própria classificação dos defensivos, o teu relatório está diferente da forma como você fez a apresentação, então na apresentação vocês tiveram esse cuidado de corrigir esse pequeno erro é porque teve uma classificação que mudou em 2019, ainda muito recente, ainda está em uma fase de transição, os produtos ainda estão sendo mudados aos poucos, então você ainda encontra nos dois cenários, mas realmente mudou a classificação como a gente faz a classificação dos agrotóxicos defensivos agrícolas. Mas são pequenos ajustes, depois eu vou passar a cópia para a professora e ela se encarrega de passar para você, Juliana. Vou fazer algumas perguntas, mas para entender como foi a tua rotina, como foi a tua experiência. A primeira delas é justamente nessa parte da tua rotina, como que era o teu dia a dia normal, tradicional, só para a gente entender como era a manhã tua, como era a tarde, como era teu contato com o pessoal da empresa, então primeiro eu gostaria de você ouvir um pouquinho sobre isso. Sim, bom dia professor Marcos, eu ia na parte da tarde, na empresa, então a minha rotina diária era ficar no balcão de atendimento e aí a gente tinha contato, eu tinha contato com medicamentos, podia conversar com os agricultores, pecuaristas e também a visita técnica que a gente fez uma vez, que eu fiz uma vez que eu falo a gente porque eu fiz com uma amiga minha, a Dani, ela também fez o site comigo que se formou esse ano. e então foi isso, a gente atendia na loja e tinha esse contato direto com os produtores. Legal, só para entender mesmo como que era a participação de vocês lá. E até você menciona do receituário, você também coloca uma forma bem legal que vocês colocaram no relatório, descreveram até e essa participação do sistema CIGEM, que é muito importante. Muitas empresas não fazem com CIGEM, na verdade tem uma agrotes, uma empresa de certa forma particular, então existe um sistema automatizado para a emissão do receituário agronômico e vocês até citaram ali no relatório na própria apresentação que se utiliza do CIGEM, que é um sistema realizado, tem todo o apoio do governo estadual, enfim, direcionado à parte de defensivos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença que você notou, porque imagino que lá na disciplina de defesa o professor Krause, imagino que seja ele, tenha dado alguns exemplos de problemas fitossanitários e a partir disso vocês emitiram uma receita, vocês desenvolveram ali uma espécie de estratégia para o controle e colocaram ali com base em um determinado defensivo que eles escolheram. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, a diferença que você viu na prática contrabalanceando com o que você viu na disciplina. Sim, inclusive até a gente estava no exato momento que eu fiz o estágio a gente estava aprendendo sobre as receitas, a gente estava produzindo as receitas. Então, foi muito legal porque eu tive uma certa facilidade já, porque como eu estava vivenciando ali na hora e foi muito legal, foi uma experiência muito gratificante. pelo que você notou são poucas as diferenças de definição para a montagem do receituário. Sim, tudo o que a gente aprendeu ali foi legal a gente aprender na prática mesmo, ver na prática como funciona, porque a parte teórica é uma coisa, mas quando a gente vivencia ali mesmo é outra experiência totalmente diferente. E com relação aos critérios que você notou do pessoal da empresa na hora de eles definirem um produto X ou produto Y, eles, qual que é assim, você conseguiu detectar assim, algum critério que eles utilizam, se eles vão, conseguem a propriedade ou se de repente o critério é mais com relação a preço ou ao tipo de produto que eles têm disponível, você conseguiu ter essa percepção desses critérios que eles adotam para a escolha de um determinado produto? Sim, quem fazia o diagnóstico era o Felipe, ele é engenheiro agrônomo, então não eram feitos o diagnóstico, não ia, a gente não ia, o pessoal ali não ia até a propriedade, os clientes eles iam, traziam uma foto, um vídeo do problema e aí era feito o diagnóstico ali na empresa mesmo, então o Felipe ele já era, ele era, ele passava o, qual agrotóxico era utilizado, medicamentos, enfim, mas a maioria dos clientes como já eram tipo, há tempo, eles já frequentavam ali a loja, eram acostumados, então eles já, eles geralmente já iam e pediam, sabe, por certa marca ou certo produto específico. Ah, legal, legal, então é importante como você comentou, então o agrônomo tinha uma percepção da realidade da propriedade e também existia uma troca de informação com o produtor, né, a gente sempre tem que respeitar o conhecimento que eles têm, né, e essa possibilidade que eles têm da gente também ter essa conversa e de repente um profissional poder fazer as orientações ou mesmo ele já trazendo algum determinado produto é muito mais fácil de realizar o nosso trabalho. Só para ter essa percepção. Você também menciona ali da questão da deriva, isso é um, deriva de agrotóxicos defensivos, eles têm, tem sido um problema sério, né, no Rio Grande do Sul, por exemplo, já existem restrições da utilização do próprio 24D que você coloca ali no, apresenta no teu relatório e, inclusive, o profissional ou mesmo o proprietário tem que assinar alguns termos, enfim, existe todo um cuidado porque realmente existe problema, existe, de repente, passar para alguma propriedade, alguma cultura suscetível, isso trazer prejuízo, ainda em Santa Catarina está evoluindo essa questão, mas vai chegar lá, imagino, e eu queria que você falasse um pouquinho, você abordou algumas questões, mas o que que tu teve mais essa questão de tentar evitar? Se, por exemplo, algum produtor chegasse para você, olha, está tendo esse problema de deriva na minha região, o que que eu posso fazer para tentar reduzir ao longo do tempo esse problema e reduzir esse prejuízo? Então, seria utilizar técnicas adequadas, respeitar as condições climáticas, vento, umidade, também tem que ser utilizado bicos e uberizadores com bicos regulados do 13 para evitar esse problema, evitar que ele vá para outras regiões e infestem, porque ele pode chegar até inutilizar 90% de algumas plantações dependendo da sensibilidade. Exato, exato, realmente, dependendo da sensibilidade da cultura, esse transporte que o defensivo vai chegar, o problema pode ser bem sério. Deixa eu ver outras questões, na parte de, você também fala de medicamentos e próprio das visitas técnicas. É claro que o período que você fez o estágio é um período que normalmente demanda atividades a campo talvez sejam menores, mas o que que você detectou de maiores problemas que ficou, por exemplo, o teu estágio que você viu, opa, isso aqui é um problema comum, um problema frequente. O que que ficou assim do teu estágio, dos principais problemas que o agricultor tem que enfrentar no dia a dia? Então, eles iam até a loja geralmente para problemas como endoectoparasitas, bernes, moscas e também vitaminas, inclusive eu citei ali no relatório algumas vitaminas e eles iam atrás desses produtos. Certo. Então, é para entender mais ou menos essas maiores demandas, porque uma vez que a gente entende essas maiores demandas, a gente pode até transmitir aqui, até melhorar o curso ou conversar com os professores relacionados para falar, olha, no estágio eles estão presenciando esses problemas, então, tentar direcionar um pouquinho o conteúdo com relação a isso. Bom, uma coisa que eu não percebi no relatório, não é uma questão obrigatória, mas quando não tem no relatório eu acabo fazendo essa pergunta para o aluno, na parte de pontos limitantes, porque a gente tem que fazer uma análise crítica sempre do que a gente faz, por exemplo, você depois vai seguir a sua profissão ou mesmo como aluna, a gente sempre procura fazer uma análise crítica nossa, onde eu estou, onde eu errei, onde eu posso melhorar, ou mesmo dentro da empresa, porque não é só a parte de crítica, mas sim entender onde a gente pode melhorar. eu queria que você fizesse essa análise dos pontos limitantes da empresa, o que você identificou como limitante da empresa e também onde você faria uma sugestão para a melhoria, existe esse problema, mas não é só identificar o problema, apresentar também algum tipo de sugestão para a melhoria. Então, durante esse período eu tive um contato muito bom, uma relação muito boa com o pessoal da empresa, eu acredito que críticas eu não tenho nada em mente que eu possa melhorar, para mim foi bem legal, acho que em relação a mim talvez eu poderia ter pesquisado um pouco mais sobre a área de bovinocultura, porque eu ainda não tinha tido essa matéria, estava no segundo ano ainda, então eu acho que eu gostaria de ter, se eu pudesse mudar, por exemplo, em mim, eu teria pesquisado um pouco mais para ampliar mais a conversa com o produtor quando eu fui lá na propriedade, fazer mais perguntas, acho que teria isso? Claro, claro, eu entendo perfeitamente, porque uma vez que a gente tem uma ideia de assuntos ou tópicos, a gente acaba se abastecendo de informação, porque produtores, enfim, dentro de uma conversa eles falam muito do dia a dia deles, então de repente alguém que trabalha com bovinocultura acaba trabalhando mais esse assunto, e quando a pessoa não tem tanta bagagem, ela, dependendo da pessoa, acaba não participando tanto das discussões, então já é muito importante que você faça essa análise, até porque dentro da tua experiência profissional, você vai ter que entender determinados pontos de interesse dos seus clientes, sejam produtores ou seja, outros, e tentar auxiliá-los, justamente para que todos ganhem. Bom, da minha parte é isso, não vou ficar atento aqui com as questões do relatório, volto a dizer, vou passar para a professora, eu acho que essa parte de questão de português, um ajuste ali, lá, acho que é uma questão que é muito do aluno com a orientadora, então se vocês entenderem que as sugestões que eu coloquei lá no relatório são pertinentes, vocês podem mudar, se também não entenderem, ah, não, isso aqui também não é tão importante, da minha parte eu agradeço mais uma vez, desejo muito sucesso para você, Juliana, a gente teve uma mini experiência em sala de aula, então, mas de qualquer forma a gente sempre fica disponível para o que você precisar, e as portas da instituição estão sempre abertas, você não finalizou o curso ainda, mas a gente percebe a maturidade que você tem, o futuro bilhete que você vai ter. Obrigado. Obrigada. Obrigada, professor Marcos, pelas suas considerações, com certeza a Juliana e eu iremos trabalhar para tentar atender todas as sugestões, porque com certeza vem no sentido de melhorar o trabalho, né, volto a perguntar se algum dos colegas tem algum questionamento, alguma curiosidade, antes de eu fazer a finalização. Todo mundo amiguinho. Bom, mais uma vez, Juliana, eu agradeço, a gente teve pouco contato, infelizmente, né, teve toda essa questão da pandemia, mas é muito bom trabalhar com vocês, trabalhar com alunos, assim, que são dedicados, que buscam, parabéns, te desejo, assim, muita sorte, muito sucesso na tua vida profissional e tenho certeza que você vai obter, independente das suas escolhas, não sei se você tem alguma, alguma colocação a mais, senão eu dou por encerrada a defesa da Juliana. Minha parte era isso, muito obrigada, professor. Muito bem, então, pessoal, nesse momento eu vou encerrar a gravação. e aí eu vou encerrar